É um prazer estar aqui a debater. Eu não sei se irei ser muito longo, eu acho que não, eu acho que não valerá a pena, o debate valerá a pena sim senhora, mas só para responder ali ao Carlos, neste caso aqui, quem vai falar nem é cristão, nem judeu, nem musulmano e colarei sentado, irei meter um discurso mais pedestre do que o Carlos, mais raso ao tema, portanto serei deliberadamente menos interessante e até porque não conseguiria ser mais interessante que o Carlos. Eu creio que o Carlos dá aqui uma estrutura ótima para nós, parametrizarmos o debate e vou seguir fielmente essa estrutura quando o Carlos fala sobre a dissolução das fronteiras, elas também foram sempre artificiais e isso seria um bom ponto para começarmos. Antes disso, o Carlos também fala, alude à questão da crise económica atual, questões de dívida, acabo também de falar sobre a Europa estar também em crise e aí é uma situação de conjuntura em que nós, é daí que o nosso debate tem que partir para estar enraizado no real. No caso de três, o que nós vemos quando olhamos para os números da dívida pública e eu creio que é uma maneira errada, aliás, só nos consertarmos nos números da dívida pública, porque a dívida privada, a dívida total, é muito maior do que apenas a dívida pública. Aliás, o Estado português, naquilo que tem sido o seu peso na economia, não tem estado com um grau de deficiência que nos deixe impregunhados em relação a outros países, ao CDE. Mas o que nós vemos é, quando nós olhamos para o rácio da dívida pública no PIB, portanto, na riqueza nacional, nós tínhamos uns valores que tinham oscilado depois do 25 de Abril, muito na média internacional, muitíssimo na média internacional. Aliás, desinteressantemente na média internacional, portanto, não estávamos nem melhores nem piores, até que chega o ano 2000. E a partir do ano 2000, o que nós vemos é um gráfico que parece um daqueles tacos de hockey em patins. Portanto, nós estamos no ano 2000 e de repente há um grande crescimento determinístico. Aliás, do ponto de vista estatístico, até é estranho explicar aquilo, porque não há sequer variabilidade na figura, é basicamente uma ultrapassagem que agora fizemos de 100% da dívida pública no PIB, de acordo com os dados da Nostat, este ano para 104, 106% e só vai aumentar. Portanto, em boa verdade, naquilo que tem sido a memória histórica mais recente, o que eu queria dizer é que a nossa pertença e viabilidade até pode ser um facto recente. Então, tentar sobrevorder o debate para nós, chegarmos à dialética que o Carlos estava a tentar promover. Eu creio que por aí, estou sendo demagógico, mas espero eu que este debate seja, o tema é demasiado importante para não sermos também demagógicos e aqui eu creio que é logo um primeiro ponto. É a partir do ano 2000 que nós temos um agravamento dos desequilíbrios externos derivados das contas públicas. É claro que o nosso problema é mais a economia privada do que a economia pública, porque sempre a verdade nós vivemos em capitalismo e nesta altura é, sobretudo, às forças de mercado, aos privados que se devem pedir contas. Porque é que falhou a nossa performance internacional, uma vez que nós não estamos sozinhos e a economia doméstica é apenas 30%, 35% do nosso PIN. Então, esse é o primeiro ponto, que se calhar os nossos desequilíbrios são mais recentes e, por vezes, às vezes mais pontuais do que é a narrativa habitual dos média. em segundo lugar, certamente, não somos nós, é sobretudo aquela parte de nós que chama a si os comandos das forças de trabalho e dos meios de produção a quem devemos, sobretudo, pedir contas. Muito bem, então, sobre o país, uma tentativa de resposta ao Carlos, de falarmos do país e o conceito de Estado-nação ser um conceito sempre em tensão, e eu acho que o Carlos está certo novamente em cheio, que é um conceito artificial de origem europeia, é um conceito forçado em comunidades que tinham muita capacidade, percebemos que é como sendo na França, a sequer a relação francesa, mas nós aqui, muitas vezes, afundamos demasiado ao conceito porque é um país com fronteiras estáveis, uma língua una, há muito tempo e pensamos que, às vezes, é um conceito operativo e pode não ser. De qualquer maneira, como resposta, definitiva de resposta, eu creio que uma estratégia que não conseguimos evitar é desalavancar-nos da Europa. Não vejo outra saída daqui. A Europa como ela está, a Europa por onde ela tem ido, não nos dá segurança nenhuma, há valores que estão em risco, acho que muitos já se perderam. Essa falta de solidariedade não é apenas, o que o Carlos fala, não é apenas de proximidade entre o nós aqui, agora, é também entre os povos que têm os políticos a limitar as suas fronteiras. Portanto, quando nós falamos em desalavancar-nos na Europa, eu creio que esta é uma estratégia robusta. Se houver a Europa, para nós, melhor. Se não houver, nós temos que continuar o nosso caminho. Aliás, nós já estávamos aqui antes deste fenómeno europeu ter acontecido na sua exceção moderna. Vendo os dados, por exemplo, o que nós retemos é que há uns anos atrás, nós tínhamos uma grande dependência das nossas exportações do mercado europeu. Da UE27, certamente, mas sobretudo da União Europeia, a 15. E hoje vai sendo menos assim. Claro que estamos a falar em números muito elevados. Mas, eu fui refrescar esses números, olhando para as exportações portuguesas, em 2011, tínhamos que 77% era um para a UE27. Claro, os nossos parceiros mais importantes são os clássicos, não é? As Alemanhas, as Itálias, as Espanhas, França, a Escandinávia, etc. Mas hoje, nos primeiros meses, os dados que temos, nos primeiros meses de 2012, é que descemos de 77% para 72%. Isto tem sido uma trajetória, não é apenas um blip, é estatístico, é uma trajetória que tem acontecido. É uma trajetória que tem acontecido, por vezes, estimulada pela política pública, outras vezes, apenas espontaneamente, pela iniciativa empresarial, distribuída pelo país, etc. Embora isso valha a pena falar sobre onde distribui a nossa qualidade económica e a gente de decisão. Para onde é que têm crescido as nossas exportações? Para onde é que elas têm ido mais? Claro, os nossos principais parceiros são a Espanha, não é? Pessoas que são reservadores muito atentos da nossa qualidade económica, como o professor João Ricardo Amaral ou o doutor Ricardo de Serribeiro, têm falado que, a seguir, em 1986, o que tivemos foi uma integração ibérica, mais do que uma integração europeia. É verdade. E a Espanha continua a ser o nosso principal mercado. Mas quem tem sido os mercados que têm mais recebido as nossas exportações, têm atraído mais as nossas exportações, aqueles que nós conseguimos percepadir mais, nos últimos tempos, têm sido a Argélia, têm sido o Marrocos, têm sido os Estados Unidos da América, com tanto crescimento, têm sido a China e têm sido a Polónia. Agora reparemos, não está aqui a Europa clássica, nós fomos a Wake-Inse. O Brasil está sempre presente na nossa retórica, raramente está presente na nossa realidade, sobretudo na realidade económica. E, muitas vezes, não é por falta de mérito nosso ir lá, é pelo extremo proteccionismo desse país, em relação às nossas mercadorias e em relação ao nosso know-how. Atenção. Portanto, do Brasil nós temos, assim, muito carnaval, é verdade, mas raramente uma empatia económica, se pudermos usar o termo. Eu, novamente, estou a querer catarar para aumentar o nosso grau de diferença para conseguirmos debater aqui. O que é que temos exportado? É uma daquelas perguntas que eu faço aos nossos alunos lá no Instituto. E, então, eu quando pergunto, afinal, o que é que nós fazemos que nós exportamos, afinal, o que é isso, não é? Se você fosse confrontado com essa pergunta, naquele composto visível, depois do telejornal, o que é que você diria? Ah, nós diríamos o quê? Azeite, vinho, o quê? É esse tipo de coisa dos tradicionais. Às vezes dizem, ah, calçado, vestuário. As nossas principais exportações são máquinas de ferramenta. As nossas principais exportações são componentes de máquinas de ferramenta também, de produtos complexos, de bens de capital. Outra coisa que tem acontecido é um grande aumento da componente de serviços intangíveis no boquete das nossas exportações. Estamos a convogir para um terço das nossas exportações não serem bens e produtos tangíveis, clássicos, é uma grande novidade. É claro que o que é que está aqui? Temos muito turismo, isso já tínhamos. Temos também muitos serviços de transporte e aí há empresas que têm tido um grande papel lá do nosso doeste logístico e uma empresa pública como a TAP tem feito um grande trabalho. Aliás, tem deixado a equipa de dirigentes trabalhar. Eles, por exemplo, são brasileiros. Ainda bem, muito bons. Novamente, o que temos aqui é uma transformação em curso dos nossos intercultores interrelacionais ao nível económico. Isto vai mudando, às vezes muda mais do que nós pensamos. E isto, portanto, é um campo primeiro. Nós estamos a desalabancarmos da Europa. Hoje em dia, em termos de nível, Angola é um mercado para os nossos produtos mais importante do que os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos agora estão a crescer muito, mas, novamente, há coisas que nós não nos devemos desencanar. As exportações, muitas vezes, para a Europa são exportações para portugueses que estão na Europa. Aqueles que foram por seu papel conta, à procura de uma aventura económica que aqui não podiam ter, mas eles também estão a ser empurrados pelo governo para emigrarem à força e que lá consomem saudade do Maia. Portanto, muitas das nossas exportações são, afinal, vendas para nós mesmos, para a nossa diáspora. Mas, ainda assim, é verdade, tem havido... África é comum, nunca tinha havido antes, recentemente, das nossas exportações portuguesas. Não tem havido muita América do Sul e está a haver agora mais Ásia, é verdade, e vão haver agora mais ligações, por exemplo, ao Vietnã, uma outra economia de crescimento, etc. Lá está. Se houver Europa na nossa economia, muito bem. Se não houver, nós temos que continuar neste caminho de conseguirmos mais soberania, mais soberania naquilo que são as nossas capacidades de conseguir receita sem auxílio, como dizia o Carlos. E isso é que é sustentável, portanto. Primeiro ponto, a Europa é algo que não será, certamente, uma prioridade para as nossas exportações de mercadorias e serviços. Em segundo lugar, o que fazer com esta economia? E então aí, o Carlos fala muito desta deriva cega, que é nós colocarmos como critério apenas o crescimento económico, mais consumo, etc. E aqui, depois nós temos todos aqueles debates, às vezes a origem francesa, sobre de croissance, menos crescimento para haver mais desenvolvimento, menos consumo para haver mais satisfação, etc. São debates também muito ligados àquilo que é a nossa harmonia com o meio, com a natureza, etc. Então, aqui, o que eu gostaria de dar como resposta era pensarmos que a economia portuguesa pode tentar organizar-se num conceito que seria o conceito da economia delicada. Economia delicada é aquilo que o Carlos faz, é aquilo que estava a falar da sua quinta e eu estava logo a reparar, que estava sempre preocupado, estava sempre a perceber como manter a quinta, como beber os animais saudáveis, como colocar árvores, como fazer depois certamente dos frutos algum comércio local, alguma troca e partilha com pessoas da área, etc. A economia delicada é uma palavra que eu retiro da Caterina Portas, que escreve um artigo em agosto do ano 2011, no Diário Económico, que se chamava Comércio Delicado. Ela fala deste conceito como sendo aquele que pode ser o rótulo para aquilo que ela faz nas suas lojas de produtos que eram tradicionalmente portugueses, da nossa própria conversação com nós próprios, produtos que vêm de proximidade, de terra, que muitas vezes são biológicos. Depois, os quiosques em Lisboa e aquela ideia quase de pessoa, que é como se colocar quiosques em Lisboa em pontos estratégicos fosse como fazer a compuntura na cidade, às vezes para causar mais circulação de pessoas, para que as pessoas possam usufruir mais espaços, etc. Mas a economia delicada é, sobretudo, uma economia de especialização inteligente. É um mix entre aquilo que pode ser a economia pesada, de recursos, porque custa caros estar cuidadoso da terra. Eu próprio faço ainda 20 com o meu avô, é duro. Mas nós temos esses recursos, temos, por acaso, um território generoso. Se conseguimos trabalhar bem, se conseguimos trabalhar com inteligência e com apuramento de sentidos. E então, esse mix entre a economia pesada e a economia leve, uma economia também de tempo de conhecimento, uma economia de sensibilidade, uma economia de saber que o vinho pode não levar sempre sulfitos, que nós possamos fazer um produto que esteja na garrafa e que dure sem interferências químicas. No fundo, um mix entre o material e o imaterial. Entre, para usar as palavras do inglês, entre resources e research. Eu creio que isso é um mix que é para nós. É um mix que não é renegar as nossas tradições, nem é sermos reféns telos. Pensarmos na nossa utilização produtiva pode também ser isso. Pode ser utilizar o turismo, é verdade, o sol e o mar, mas nesse cosmos não ficarmos por aí, utilizarmos, sobretudo, isso para atrair, para sermos cosmopolitas e para levarmos a economia. Mas lá fora, também, aquilo que são os serviços onde temos prosperado, como serviços profissionais, empresariais, etc., bens que já começam a ter uma grande componente de design e de tecnologia, etc. Portanto, primeiro ponto, Carlos, desalbancarmos da Europa, segundo ponto, a economia delicada. Em terceiro lugar, sobre a viabilidade e a viabilidade também que é espiritual, Carlos falava disso. Aqui, o que eu diria é que, ainda também fazendo um contraponto àquilo que Carlos falava, de um certo domínio distante anglo-saxónico da cultura mundial, essa globalização que afinal foi uma americanização e agora está a ser renegociada a partir da Ásia, não é? Bem, em relação a essa ética protestante, se calhar, faria sentido pensarmos numa ética barroca. E aí, novamente, a palavra, a expressão não é minha, mas de um outro apólogo brasileiro que trabalha em Futurianópolis e que tem trabalhado muito na socioeconomia solidária e a economia popular, mas, no fundo, é diversidade, não é? É sermos crioulos, todos sermos, não é? É sermos híbridos. E isso é resiliência, não é, Carlos? Isso é sustentabilidade. Isso é a nossa capacidade de conseguirmos comunicar com várias culturas, é conseguirmos sermos mediadores, como dizia o Carlos. E isso é o canal terminado por aqui, porque eu acho que você está aprendendo.